Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula devocional número 22. Nossa, que felicidade por estar aqui juntinhos com vocês para aprender mais de Deus, certo? Espero que o Senhor tenha dado sabedoria e entendimento para que vocês entendam a mensagem que ele quer passar a cada um de vocês. Então vamos para uma oração? Feche seus olhinhos aí, hein? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, que cada vida, Senhor, que está do outro lado da caminha, mas a minha também, Senhor, que a minha sabedoria, Senhor, que a falar da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor possa cuidar, Senhor, de todas as famílias, de todas as vidas, Senhor, dando saúde, paz, alegria, amor, Senhor, meio ao caos, meio à tempestade, Senhor, que o Senhor esteja conosco, Senhor, porque lá em Josué é um nóbito para ser forte e corajoso. Não desanime e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, teu Deus, estarei contigo aonde quer que me dê. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra de encorajamento a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? O versículo tema da aula de hoje se trata lá em Jeremias 1, do 4 ao 8, que fica uma novela que está muito depois de Isaías. Vamos ler juntos? Então vamos lá. O Senhor Deus me disse Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Então eu disse Ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar. Diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois Deus está aí com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem me está falando. Que maravilhoso, né? A história de hoje quer nos contar sobre um homem chamado Jeremias, esse que a gente acabou de... E quando ele ainda era um menininho, ele escutou a voz dele. Deus disse que iria torná-lo um grande profeta. Acho que vocês sabem o que é um grande profeta, né? Aquele que fala sobre a palavra de Deus para as outras pessoas. Isso mesmo. Quando Jeremias ouviu isso, ele ficou com medo. Mas ele se achava muito jovem. Mas Deus disse para ele não se achar muito jovem. Ele disse para ele ficar tranquilo, pois Deus iria colocar todas as palavras certas em sua boca. Nós vemos na Bíblia também que várias outras crianças ouviram a voz. O que você e eu precisamos saber é que não aconteceu só antigamente. Hoje, Deus ainda quer também falar com crianças. Como Deus pode falar com você? É, Deus pode falar com você de várias formas. Através de um sonho. Ou falando no seu ouvidinho. Mas ele principalmente quer falar com você através da palavra dele. Que é a Bíblia. Isso mesmo. E quando você fica atento e aprende o que a Bíblia quer dizer, você está ouvindo a voz de Deus. Deus quer falar com você e te usar para falar com as outras pessoas também. Quando você compartilhar o que está aprendendo e orar por essas pessoas, Isso quer dizer que você está sendo usado por Deus. E não precisa ter medo. Nem vergonha. Porque Deus vai capacitar você. Isso mesmo. Às vezes, a gente pensa que a gente precisa crescer e ser um adulto para poder falar de Deus. Mas isso não é verdade. Você pode começar a fazer isso agora. Enquanto ainda é uma criança. Isso mesmo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre Jeremias. E o que ele quis passar através da vida dele. Vocês podem ler mais, procurar mais desenhos sobre Jeremias. Espero que possam aprender mais sobre ele. E sobre essa história incrível, onde Deus quis começar a usar ele desde muito jovem. E como Deus pode começar a usar você desde agora. E foi Jeremias. Isso mesmo. Um profeta usado por Deus. O que é um profeta? Só para certificar mesmo, sabe? Porque vocês já sabem, né? Isso mesmo. Alguém que prega a palavra de Deus. Quando Deus falou com ele, ele era adulto ou uma criança? Uma criança. Isso mesmo. Deus pode falar com uma criança? Pode. Isso mesmo. Pode sim. Como Deus pode falar com você? Isso mesmo. De várias formas. Pela oração. Como a voz no seu ouvidinho. Através da sua palavra. Isso mesmo. Então, vamos fazer uma grande oração? Bem rapidinho. Fecha esses olhos. Querido Deus, hoje eu aprendi que o Senhor pode falar comigo. Agora, enquanto eu ainda sou uma criança. Por isso, eu decido sempre ouvir a sua voz e te obedecer. Usa a minha vida para que outras pessoas te conheçam. Em nome de Jesus. Amém. Espero... Ah! Opa! Tem uma lição. Uma não. Duas. Que eu vou mandar hoje pelas mamães na igreja. Tá bom? Então, essa daqui. Pinte a atividade. Recorte e cole. No menino. Que nós devemos sempre desejar ter em nossas vidas para ouvir a voz de Deus. Aí, você tem que recortar um deles e colar aqui, tá bom? E esse daqui, olha. É o jogo dos sete erros. Ih, já viu alguma lição? Isso mesmo. Essa é a atividade para vocês fazerem e me mandarem lá para ouvir como ficou bem legal, hein? E não esqueçam de fazer o vídeo para ganhar a estrela. Que é sobre o versículo tema da nossa aula, certo? Hum... Isso mesmo foi Jeremias 1, 4 até o 8. Crianças, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E que, através dessa breve mensagem, Deus possa ter passado um ensinamento. Trazado uma mensagem a cada um de vocês. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.